Então, estamos falando sobre trigonometria no triângulo retângulo, certo? A gente falou sobre a primeira parte, que é seno, que é cosseno, como você trabalha com seno e cosseno, como é que dá para trabalhar com seno e cosseno nos triângulos, como isso é usado no mundo, usado no mundo palpável, tangível, que a gente chama. A gente fez alguns exercícios, essa parte aqui eu tinha explicado a relação de seno e cosseno. Mais uma forma aqui, de você não acreditar em terra plana, y solar. É uma prática muito clara. É difícil, tem bastante exercício, então a gente vai poder trabalhar bastante. Ângulos complementares, e por que a gente está falando sobre ângulos complementares? Qual é o grande tchan desses ângulos? Se os ângulos forem complementares, ou seja, eles dois somados dão 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Exemplo aqui, 20 é o complemento de 70. Então, o seno de 20 é o mesmo valor do cosseno de 70. Por quê? Só pelo motivo de eles serem complementares. Isso vai te ajudar? Pra caraca! Todo exercício você vai usar isso? Não, mas vai te ajudar. Além disso, a gente vai ter alguns exercícios resolvidos aqui que a gente pode usar. A trigonometria aplicada ao Teorema de Pitágoras, que é quando ele não te fala o valor do seno de um determinado triângulo, mas você consegue achar através da razão dos catetos, ou da hipotenusa, ou do cateto, 12 sobre hipotenusa, que é 13. Então, seno igual a 12 sobre 13. E o cosseno? Como é que você calcula a gente por sua vez? É, cateto por cateto adjacente. Então, grava a musiquinha. Cateto por sobre cateto adjacente. Isso é tangente. Beleza. Com outra música de fundo, é meio difícil comprovar, né? Bastante vezes. Por quê? Porque muitos exercícios, eles pedem o valor do seno e não te dão os lados. Você tem que encontrar a relação. Mas tem muita ênfase de perder uma aula, investir uma aula, melhor, para falar só sobre a parte 4 e a parte 3, porque são parte 5. Por quê? Eu vou até a paula. Eu não estou dando uma pincelada rápida. É porque, assim, a gente já comentou sobre isso em outras aulas. Então, eu não tenho porquê exclusivizar tanto tempo só para uma coisa, né? Quem são esses ângulos notáveis? São os ângulos de 30, 45 e 60. Por que eles se chamam notáveis? Porque no triângulo retângulo, eles aparecem com muita freqüência. Exemplo. Se um ângulo é 30, o outro ângulo no triângulo retângulo vai ser 60. Por quê? 90, que é o retângulo, quer dizer que um ângulo dele é 90, certo? Então, 90 mais 30, eu já tenho 120. Para 180, falta só fazer dois exercícios de cada parte. A primeira coisa que eu quero fazer com vocês é que vocês lembrem isso daqui, ó. 30, 5 e 60. Seno e cosseno. Tem uma musiquinha, ó. Tem uma história também. Existia no reino da matemática seis cavaleiros. O 1, o 2, o 3, o 3, o 2 e o 1. Como cavaleiros importantes, cada um tinha seu próprio cavalo, que é o 2. E aí começou a chover, né? E aí, no reino da matemática, só existiam quatro guarda-chuvas. Os mais fortes pegaram os guarda-chuvas primeiro. Então, o raiz de 3 pegou o guarda-chuva e o outro raiz de 3, o outro 3 também. Então, ficou raiz de 3, raiz de 3. Depois, o 2 sobre 2, raiz de 3, é isso. Beleza. É que é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, tira a raiz de cada um. Só que a raiz de 3 é 1, tá? Então, você não precisa da raiz de 1. A tangente, vou contar para vocês, raiz de 3 sobre 3. A tangente, vou contar para vocês, raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Muito simples. Se vocês voltarem, as primeiras aulas eu falei sobre isso. Eu gravei uma aula de matemática especial sobre isso, para poder falar sobre física, né? Então, 2 tira a raiz de cada um. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, tira a raiz de 3. 1 raiz de 3. Como vocês me conhecem, eu não gosto de funk. Então, eu prefiro essa do Barney. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, tira a raiz de cada um. A tangente, vou cantar para vocês. 20 vezes de 20 vezes de 20 vezes de 20 vezes de 20 vezes. Gente, de ângulos que geralmente caem no concurso. No concurso, eu sempre falo para vocês fazerem de marinha, aeronáutica, exército. Cai muito. Então, é importante. E eles colocam... Beleza. Beleza. E eu acho que é muito simples, certo? Eu falei para vocês que as nossas aulas não vão demorar tanto mais. Vou tentar explicar 2, 3 exercícios. E mandar brasa, né? Então, eu vou fazer os exercícios básicos relativos a cada... Vocês têm que fazer todos esses. E a partir da aula que vem, a gente começa com complementares. Galera, eu, segundas, terças e quartas, estou de 8 às 22 horas. Na verdade, até meia-noite. No Discord. Para tirar dúvida. Se você entrar lá e tiver dúvida, eu estou lá e eu tiro a sua dúvida. Ah, entrei e você não estava, professor. Beleza. De 10... Porque o Discord eu acho que é muito mais fácil de a gente se comunicar, sabe? Se houver uma dúvida geral, a gente grava uma aula no Google Meet. Vamos fazer a B6, B7, né? Dois exercícios de cada um. Então, B6, B7. Vou abrir aqui a nossa consagrada... Consagrada... Consagrada a telinha. Às vezes aparece um erro aqui no YouTube. Abrindo aqui, a gente vai fazer 6 exercícios de essa aula, né? Ela deve ser um pouquinho só mais longa, mas não se preocupa não que... Ela deve ser um pouquinho mais longa porque a gente vai fazer, ao invés de 4 exercícios, só a gente vai fazer 6 exercícios, né? A captura de anel. Dá aquele engasna, pô. Vê comigo, 6. É 0,56. A ideia da tangente. Cara, lembra o que eu falei para vocês? Que eu... Tinha um trocado pilô? Foi uma ótima ideia. Não estou reclamando disso, não. Coloquei um pilô grande para escrever aqui porque preto a gente usa muito, né? Mas em compensação suja isso daqui eu tenho que limpar toda vez, só que eu esqueci. Quem entrou no canal, conseguiu ver? Vocês vão ver que eu gravei até 4,50 ontem. Então, eu não tive tempo de limpar isso daqui. Beleza. A gente tem aqui, ó, o ângulo. O ângulo eu vou colocar sempre de vermelho. Ele quer saber quanto vale isso daqui, ó. X. Isso daqui vale 27. Agela seno. Cateto adjacente sobre potenoso. E tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Por quê? Porque a tangente vem do seno sobre o cosseno adjacente sobre potenoso. É a mesma coisa que repete a primeira vezes o inverso da segunda. Tangente. Beleza. Eu tenho o valor do seno e do cosseno. O valor do seno de 55 é 0,57. A relação que eu quero usar é a tangente. Porque, ó, a tangente de 55 pôr. Então, eu quero achar esse valor. Para eu achar esse valor, eu tenho que fazer 0,81 dividido por 0,57. Não tem um grande problema para isso. Calca. Aqui, no caso, é a calca. 0,81 1,42 Que é igual a 38,34. Fácil, tá vendo? Foi só a aplicação de fórmula, sabe? Não teve grau de dificuldade. O 7 Sabendo que o seno de 37 é 0,6 Calcule o valor da expressão. 2 vezes tangente de 36 Vou mostrar uma outra relação básica para vocês, tá? Por que que ele colocou 53? Aqui, ó. 2 vezes tangente de 37 vezes seno Tá cheio de formiguinha aqui, que eu não sei de onde tá vendo. Então, o que é que eu posso escrever? 5,6 com 3 37 Eu acho seno de 53 Então, o que é que eu posso escrever? Posso já substituir, né? É igual a 2 vezes tangente de 37 vezes cosseno de 37 Só que, além disso, a gente vai fazer mais um negócio. É igual 2 vezes Em vez de tangente, eu escrevo seno de 37 dividido por cosseno de 37 vezes cosseno de 37 Ó, posso cortar porque são números reais, então. 2 vezes seno de 37 igual a E Beleza? Só que ele falou que o valor do seno é 0,6 Então, 2 vezes 0,6 Ó, é 2 vezes 0,6 é 1,2 meu cosseno Acabou Acabou Literalmente Correu pro abraço Muito tranquilo, né? Aí, agora B11, B12 Sabendo que alfa é a medida de um ângulo agudo em que cosseno de alfa é igual a 15 sobre 17 calcule seno de alfa Ótimo Ótimo Vou mostrar pra vocês a relação fundamental do seno Tá? Então é importante ver os exercícios por isso que eu tenho oportunidade Eu poderia escrever os lados do triângulo? Poderia Daria certo? Possivelmente Ó, ele fala que é um sabendo que alfa é a medida de um ângulo B11 Tá? A forma que ele quer que se resolva é uma A forma que o tio pode te mostrar e a forma como eu vou te ensinar eu vou te demonstrar com prova real Tá bom? Então ele falou que o seno Deixa eu abrir aqui pra poder ver Cosseno é igual a 15 sobre 17 Beleza Se eu tiver um ângulo Quem é o ângulo agudo desse triângulo retângulo, né? Primeira pergunta que eu faço pra vocês Pra ver se vocês estão ligados Seria o abóbora ou o verde? Seria o verde Por que seria o verde, né? Porque esse ângulo é mais fechadinho que o outro Então o verde precisa ser o ângulo agudo Exatamente pelo motivo de ele ser mais fechadinho Então Cosseno no ângulo agudo Cateto adjacente sobre hipotenusa Então 15 sobre hipotenusa 17 Isso aqui seria x Aí eu faria 17 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais x ao quadrado Tá? 17 ao quadrado meu peço 17 ao quadrado Vou fazer aqui pra você 17 225 Então tem 289 menos 225 igual a x ao quadrado 289 menos 225 64 64 64 64 64 Raiz 64 todo mundo sabe que é Então x é igual a raiz 64 que é 8 Então Então esse lado aqui é 8 O seno seria cateto oposto sobre hipotenusa que seria 8 sobre 17 Certo? Você resolveria assim e é assim que ele quer que se resolva Só que eu vou te mostrar a relação fundamental O que é a relação fundamental? E isso é importante pra caramba porque você pode resolver vários problemas igual a gente viu anteriormente assim Sempre você vai ter essa relação fundamental Tá? Seno de um ângulo alfa qualquer ao quadrado mais o cosseno do mesmo ângulo alfa ao quadrado tem que ser sempre igual a 1 Essa é a relação fundamental Então aqui no caso se eu tenho cosseno 15 e 17 eu posso escrever isso aqui ó x ao quadrado mais 15 17 ao quadrado tem que ser igual a 1 E aí como é que eu trabalho com isso? Assim ó 15 ao quadrado dá dois doisinhos como a gente viu Deixa eu ver se eu escrevendo aqui vai ficar né x ao quadrado Vou escrever ó Vou ler de novo com você Determine o valor de tangente de alfa sabendo que alfa é a medida de um ângulo agudo e seno de alfa igual a 1 sobre 2 Beleza Então seno de alfa igual a 1 sobre 2 Ele quer que você ache tangente de alfa que é igual a seno alfa sobre cosseno alfa Certo? Então a gente tem que achar quanto vale cosseno alfa Eu vou até se me permite né e escrever com outra cor pra não confundir Eu não gosto de mudar a cor no meio da história mas pra não ter confusão tá Alfa ao quadrado igual a 1 Isso daqui é ao quadrado 1 ao quadrado é 1 Tem que levar os 2 ao quadrado 2 ao quadrado é 4 Acho que cosseno Malandragem é o que ganha o mundo Então eu já estou te mostrando a malandragem Vai ter 1 sobre 4 igual a 4 sobre 4 Por que tem que ser número sobre 4? Pra ter o mesmo denominador e dar 4 sobre 4 Ok? Então quem é esse cara aqui que somado com 1 dá 4? 3 Então Isso aqui vai ser 3 sobre 4 Então 1 sobre o quadrado igual a 3 sobre 4 Então cosseno alfa igual raiz de 3 sobre 4 Como eu falei não dá mais raiz de 4 é 2 veio Vou até escrever de atacou agora Tangente Porque se eu mudar de folha você não vai conseguir acompanhar tangente alfa é igual a seno sobre cosseno 1 dividido pelo outro Então 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2 Repete a primeira vez a inversa da segunda Isso multiplicar pelo de 2 da raiz de 9 ou 3 Quando você multiplica o mesmo conjugado você tira ele Assim Igual a gente achou aqui Esse desenho ficou feio bagado Tangente alfa é igual raiz de 3 sobre 3 Simples pra vocês Tranquilo Não tem muito assim Meu Deus Não sei o que eu vou fazer da minha vida Se teve dificuldade chefe Respira Toma água